E Luciano! Outra vez Meu coração de loucura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa salvagem bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz em volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com tudo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor é só seu dependente Coração calente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Seu teu amor Tu quer saudade Mas minha vontade E me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor, tudo tem saudade Mas minha vontade vem me dar pra ser Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Corazão caí, que me enlouqueci Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo tem saudade Mas minha vontade vem me dar pra ser Sem seu amor, tudo tem saudade Mas minha vontade vem me dar pra ser Oh, Zezé de Camargo e Luciano!